O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, chegou hoje a Brasília e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele detalhou a ajuda que o Chile ofereceu ao Brasil e defendeu a soberania brasileira sobre a floresta amazônica. Sebastián Pinheira foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Ele retornava da França, onde participou como convidado da reunião dos sete países mais ricos do mundo. No café da manhã oferecido pelo presidente Bolsonaro, Pinheira fez um relato do que ocorreu durante o encontro do G7. Ele com muita maestria, com muito companheirismo, levou a nossa posição de forma individual a todos integrando o G7. Como está o Brasil combatendo os incêndios e protegendo o meio ambiente? O Chile também ofereceu ajuda ao Brasil para conter as queimadas na Amazônia, uma oferta aceita de imediato. Nos próximos dias, quatro aeronaves chilenas vão compor a força-tarefa de combate ao fogo na região. O Chile quer colaborar com o Brasil, como tantas vezes o Brasil tem colaborado com o Chile. No próximo dia 6 de setembro, os países com território amazônico vão se reunir na cidade de Letícia, na Colômbia. Para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração de forma sustentável da nossa região. Os países amazônicos, que são nove, entre os quais o mais importante em tamanho é o Brasil, têm soberania sobre a Amazônia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.